Estela, de apenas um mês, é a terceira filha de Elane. A técnica de enfermagem tem priorizado a amamentação exclusiva nos primeiros dias de vida da pequena. Mas o começo dessa relação foi bem difícil. Ela conta que sofreu com fissuras nas mamas e precisou de ajuda profissional. A dificuldade que eu tive foi na primeira pegada, porque se na primeira já pegar errado, vai ferir. E o que foi que aconteceu? Meu peito feriu, pedrou e eu não sabia o que fazer. Até a doutora Raila Piu ir na minha casa, me orientar como era que fazia as massagens, como era que estimulava o peito para Estela conseguir pegar, fazer a pegada correta. E foi assim que eu consegui desenvolver a amamentação dela. O peito despedrou, não ficou mais cheio. A dermatite que eu estava desenvolvendo a crescer parou, porque ela fez a massagem, fez o laser, e consegui amamentar ela correta. Estou conseguindo amamentar ela correta. O problema não é recente. Há muito tempo as mães têm lidado com esse desafio. E atualmente existem inúmeras soluções para auxiliar nessa jornada. Esta profissional conta que a desinformação é a principal causa dos problemas relacionados à amamentação. Muitas pessoas acham que para amamentar bem o bebê, o peito tem que estar bastante cheio, tem que ter o mamilo protuso e não há necessidade. O primeiro cuidado dessa mãezinha é ter o conhecimento acerca das pegas corretas do bebê, levar esse bebê no pediatra ou no fonoaudiólogo para fazer o teste da linguinha. Muitos bebês não têm uma boa pega na mama porque a língua é presa. Então, tem-se os primeiros testes que o bebê tem que fazer, e um deles é esse teste da linguinha para saber se a língua é presa ou não. A Organização Mundial de Saúde classifica a amamentação como uma das formas mais eficazes de garantir saúde ao longo de toda a infância. Ainda assim, menos de 50% das crianças com menos de seis meses de vida são exclusivamente amamentadas. A importância primordial é para o bebê, porque o leite materno é a primeira vacina da criança. É tudo o que a criança precisa até os seis meses, exclusivamente. Há mitos que dizem, ah, meu leite é fraco, mas não é. Deus é perfeito e fez tudo perfeitamente. Inclusive, a composição do leite materno não tem igual. Não tem leite nenhum artificial que rebata esse leite. É completo com todas as vitaminas, tudo o que o bebê precisa. Até os seis meses, o ideal era o aleitamento materno exclusivo. A sintonia entre Elane e Estela é muito grande. A técnica de enfermagem já se diz preocupada com o retorno ao trabalho e orienta as mamães que priorizem a amamentação. Amamentar, fazer de tudo, não conseguir procurar uma estomoterapeuta para ela orientar, não criar a hematite, tirar o leite, deixar o leite no potezinho ou até no saquinho que tem os próprios e congelar. Para o tempo que estiver na rua resolver alguma coisa. É muito divertido. É muito divertido.